Boa tarde pra você, Meio Dia em Ponto, SBT e você está no ar, seja bem-vindo à nossa casa. Hoje nós vamos começar aqui no nosso programa uma série de três programas ou mais sobre os vilões da alimentação. Gente, você não pode perder porque é super importante. Olha, todas as quartas-feiras nós vamos falar sobre eles. Vamos começar hoje falando sobre o açúcar, depois a gente vai falar sobre o sal, depois sobre o óleo, sobre os temperos e muitos outros alimentos que podem ser vilões dentro da nossa cozinha, dentro da nossa alimentação. Todos eles têm os seus malefícios e os seus benefícios pra nossa saúde. Mas será que eles são vilões mesmo? Até que ponto eles são os vilões dentro do nosso prato, nas nossas refeições? A gente vai começar hoje, como eu te falei, falando sobre o açúcar. Ele ajuda a aumentar os números que aparecem na nossa balança. É isso mesmo. Quando a balança vai lá pra cima, a gente lembra que a gente abusou um pouquinho mais do açúcar ou então do carboidrato. Não é verdade? Então todo mundo sabe disso. Ele pode ser a coisa mais doce, mais gostosa do mundo, faz a gente feliz, principalmente na TPM, né? Mas também pode se tornar um inimigo nessas horas. A verdade é que existem diferentes tipos de açúcares e também o nosso corpo processa cada um deles de maneira diferente. E isso é o que a gente vai te explicar hoje. Como consumir o açúcar de uma maneira consciente ou então, de uma vez por todas, deixar ele pra lá. Vamos lá, começar um ótimo programa, um ótimo SBT e você. Eu era neném, não tinha talco, mamãe passou açúcar em mim, todo dia é uma agonia, não posso mais andar na rua, é o fim. Eu era neném, não tinha talco, mamãe passou açúcar em mim. Mamãe passou açúcar em mim, gostei, gostei. Agora vamos falar do Saúde Cap, gente. Essa semana tá demais. Você de São José do Rio Preto e região não pode ficar de fora dessa. O primeiro prêmio, seis mil reais pra você, já ajuda de montão. O segundo prêmio, um Fiat Mobi. O terceiro prêmio, outro Fiat Mobi pra você. E no quarto prêmio, olha só que carrão, hein? O novo Civic Sedan ficou show de bola. É o modelo Sport. E mais dez mil reais. Ainda tem os giros da sorte, que são mais dez grandes chances de você ganhar dez prêmios de mil reais cada. E pra concorrer, basta você comprar esse certificado que tá aqui comigo. É um certificado de contribuição que custa somente dez reais. O sorteio você acompanha ao vivo aqui no SBT, domingo, dia 9 de março, às 10 horas da manhã. E comprando, você ainda contribui com o Hospital de Câncer de Barretos. Olha só que bacana. Pode ser que você ganhe, pode ser que você não ganhe. Aí, mesmo assim, você ainda contribui com o hospital. Então, corre lá e compre o seu certificado de contribuição por apenas dez reais. E boa sorte pra você. Com saúde e CAP, a sua vida pode mudar. Então, é só você torcer bastante. E agora a gente vai falar sobre o açúcar. Ai, que delícia. Não é verdade? Quando eu era criança, eu comia açúcar de colherada. Colherada mesmo, assim, ó. Porque a gente não sabe de nada. A gente só sabe que é docinho, que é gostoso. Mas faz muito mal, não é verdade? E hoje a gente tem essa consciência alimentar muito maior do que era há muito tempo atrás, quando eu era criança. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje com o doutor Fernando Brueto Rodrigues, clínico geral e cardiologista. E também a Renata Pinotti, que é nutricionista. Tudo bem com vocês? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Obrigada por terem vindo, viu? E não é isso mesmo? A consciência da alimentação mudou muito, né, gente? De uns tempos pra cá. De muitos tempos pra cá, né? Eu, quando era criança, faz tempo isso, né? Antigamente a gente comia de tudo. A gente não pensava tanto quanto hoje a gente pensa na hora de se alimentar. E isso é bom. Isso é um progresso maravilhoso, né? Que a gente teve na nossa mesa. Claro que tem sempre aquelas pessoas que exageram, que eu sempre digo aqui que eu sou contra qualquer exagero, tanto pro lado bom quanto pro lado ruim. Mas o açúcar tá claro, tá nítido, que realmente há um exagero muito grande. O doutor vai falar das pesquisas hoje pra gente, né, doutor? E os números realmente assustam. Por isso, o tema de hoje tem um pontinho de interrogação. Olha lá embaixo. Açúcar, vilão da alimentação? Será que ele é um vilão? Doutor, pode responder pra gente. Ele é um vilão ou ele não é um vilão? Ou é um vilão até certo ponto? Ele é uma delícia, na realidade. O açúcar, ele é um excelente alimento. Ele é muito festejado na culinária, seja caseira, seja na culinária sofisticada. E você esqueceu de falar do leite condensado, da latinha de leite condensado. Nossa, essa é demais, né? Quem nunca passou o dedo numa latinha a hora que termina, ou então até fez um buraquinho e na TPM sentou com ele no sofá, né, doutor? Mas o fato é que é um excelente alimento, só que ele deve ser consumido com bastante moderação. O problema não é o açúcar, ele é necessário na nossa alimentação. Mas o excesso, o exagero do açúcar, ele pode causar muitos males à saúde. Muitos males ao coração, ao cérebro, ao fígado, ao pâncreas. Ele realmente, ele pode ser, pode nos intoxicar. Certo. Se nós ingerimos em grande quantidade. Então, pode se tornar um vilão nessa situação. Certo. E você me disse que foram feitas pesquisas há muitos e muitos anos atrás a respeito disso. E pro coração, mesmo como você disse agora, é um dos órgãos bem afetados. Exatamente. Um estudo de 1967, ele já mostrava, eles avaliaram homens que tinham infartado, tinham tido um ataque do coração. E eles fizeram um questionário e essas pessoas preencheram esse questionário com a quantidade de açúcar que consumiam por dia. E aí pegaram outro grupo de pessoas que não tinham sofrido o infarto. Elas também preencheram o mesmo questionário com as quantidades de açúcar. Pois o grupo de pessoas que infartou, os homens infartados, eles usavam duas vezes mais açúcar do que aqueles que não haviam infartado. Isso há 50 anos atrás. Então, quer dizer, já estava claro nessa época de que o açúcar realmente faz mal à saúde. Exatamente. Quando usado assim, né? Renata, minha linda, tudo bem com você? Tudo bem. Você trouxe diversos açúcares pra gente conhecer aí hoje, né? Que tem muito açúcar no mercado. E quando a gente fala, quando a gente faz uma dieta, quando a gente quer fazer uma alimentação mais balanceada, eu acho que deve ter gente que fica até na dúvida, né? De que açúcar usar. Porque tem tanto, né, gente? Tem açúcar de coco, tem açúcar magro, tem açúcar disso, tem açúcar daquilo. Fora os adoçantes que a gente nem vai entrar nesse assunto hoje porque são diversos, né? Agora, a gente consegue substituir esses malefícios que o doutor falou, né? Do açúcar branco. A gente está falando do açúcar comum, açúcar refinado, açúcar que a gente compra no mercado, o mais barato. Eu substituindo esse açúcar por um açúcar mais caro, um açúcar que a gente vai mostrar aqui, eu consigo diminuir esse malefício ou não? O efeito do açúcar na glicemia, de uma maneira geral, é causado por todos os tipos de açúcares, né? Exceto alguns que a gente não consegue digerir, como por exemplo, a estévia, né? O xilitol, ele tem uma quantidade menor de carboidrato e um efeito menor na glicemia, mas acaba aumentando depois, de uma forma mais lenta, então não pode ser usado de uma forma abusiva, né? O grande problema é que as pessoas querem substituir para comer livremente. E isso, esse conceito, ele é ruim, né? Porque, sim, existem açúcares melhores. Se eu comparar um açúcar mascavo, ele tem mais vitamina, ele tem mais minerais. Ele não é só açúcar, como açúcar refinado, e ele não tem tanta substância química, mas não é por isso que eu posso usar à vontade. Então, o que realmente causa o problema é a quantidade exagerada. Exatamente. Não importa qual é o açúcar que eu estou consumindo, eu posso melhorar um pouquinho essa condição, mas se eu consumir a mesma quantidade errada, eu vou ter um problema de saúde, eu posso ter um problema de saúde. Exatamente. Muito bem. Então, olha, só para você aí ficar com um docinho na boca, tá? Porque no próximo bloco a gente vai te mostrar quais são esses tipos de açúcares. A gente vai te mostrar também a quantidade que existe nos alimentos, o que tem de açúcar numa latinha de refrigerante, o que tem de açúcar numa porção de bolachinha, que às vezes, inocentemente, você pega ali uma bolacha, você vai ter ideia do quanto de açúcar tem em cada alimento. Porque só na hora que a gente vê mesmo é que a gente se assusta, né? Eu me assustei quando eu fui fazer essa pauta e eu quero te mostrar isso também, ok? Então, o intervalo é rapidinho e a gente volta já já. SBT e você está de volta hoje falando sobre o açúcar. E olha, quem gosta de cafezinho sofre na hora de adoçar, né? Quem é amante mesmo do café toma sem nenhum tipo de adoçante, né? Gosta de sentir o sabor do café. Mas quem gosta de adoçar fica naquela dúvida. Coloco açúcar, não coloco açúcar, coloco pouco açúcar, coloco adoçante. Bom, a Tati foi conferir em um dos lugares mais doces aqui de São José do Rio Preto. Confira só. Boa tarde. Por favor, um cafezinho? Com açúcar, adoçante ou puro? Ai, que difícil. Açúcar, adoçante ou puro? Não sei. Será que as pessoas gostam de tomar com açúcar, com adoçante, puro? Eu já sei. Eu trouxe o meu microfone e eu vou perguntar para as pessoas o que elas preferem. Vambora. Alcione, você está aqui perto da vitrine dos salgados, mas você prefere um doce ou um salgado? Salgado. Salgado? Salgado. E quando vai tomar um suco, um cafezinho, é com açúcar ou sem? Com. Com açúcar? Com. Não consegue viver sem? Ai, difícil. Mas estou tentando. É muito bom, né? Estou precisando. Isso. Mas o açúcar é bom, né? Muito bom, mas temos que diminuir. Dona Kátia, o que a senhora está tomando? Ah, é um cappuccino, tudo de bom, né? Cappuccino? Isso. Cappuccino já é meio docinho. A senhora coloca açúcar ou não? Não, não. É assim, do jeitinho que é feito aqui, sem nada, sem ter que colocar nada mais. Perfeito. E quando vem o cafezinho preto, assim, a senhora gosta com açúcar, sem açúcar ou com adoçante? Não, com açúcar, né? Eu acho que o café brasileiro com açúcar é tudo de bom. Estou com a pessoa certa, gente. Márcia, pessoa engenheira de alimentos. Você, é verdade que Casa de Ferreira o espeto é de pau ou é mentira? Será esse ditado? Você gosta de açúcar? Eu gosto de açúcar, mas eu não como açúcar. Ah, consome moderadamente. Bem moderadamente, bem controlado. Eu gosto de tomar café com açúcar, não gosto de tomar café com adoçante. Então, assim, é moderadamente, realmente se controlar com relação a isso. Dona Lourdes, quando a senhora vem em uma padaria, assim, e pede um cafezinho, a senhora gosta com açúcar ou sem? Eu coloco açúcar, mas procuro colocar orgânico. Adoçante? Adoçante não. Não, eu gosto de açúcar orgânico. Não, eu não posso, eu sou diabética. Não posso, não posso gostar. O médico falou para eu nem olhar canavial. Passar longe. Passar longe canavial. Gosto, mas não posso consumir. Então, eu manero, mas não aboli completamente, não. O meu cafezinho tem que ser com açúcar, porque com adoçante não tem sabor para mim. Fala para mim, a senhora, gosta de açúcar, não? Adoro, mas não posso também. E faz como? Como? Mais maneiro que nem ela, não aboli. Não aboli totalmente? Não, não. Quando vem assim, tomar um chá, um café com as amigas, procura tomar um pouco? Comerante, como bolo, normal. Bom, eu estou aqui com a Fernanda. A Fernanda trabalha nessa doceria maravilhosa. Tem tanta gente que vem tomar cafezinho aqui, só que eu quero saber. A galera prefere o cafezinho com ou sem açúcar, Fê? Com açúcar. Todos preferem com açúcar? Ah, sim, uma boa parte, a maioria com açúcar. A pessoa fala, mas não, mas eu não resisto. Vai no açúcar. Bom, e por não resistir, eu estou aqui já ao lado da Fê. Tem um cafezinho aqui para nós. Com açúcar, adoçante ou como você toma? Com açúcar, com certeza. Acho que o meu também vai ser com açúcar. Me desculpe, meu nutricionista, mas eu vou colocar açúcar e vamos brindar com um cafezinho combinado. Tchau, gente. É difícil, né, Renata? Até tanta doçura, né, num só lugar. Obrigada, viu, meninas? Um beijo para vocês aí da doçura. E olha, falando em doçura, cada pacotinho desse aqui, olha, tem 5 gramas de açúcar. Só para você ter uma ideia que esse daqui vai ser a referência que a gente vai usar hoje. E a gente separou aqui alguns alimentos doces, como a vida. E o primeiro deles é o refrigerante, né, doutor? Né, Renata? Esse refrigerante vermelhinho, conhecido por todos aqui, delicioso, que muita gente gosta e consome diariamente, às vezes, muitas vezes, mais do que uma latinha dessa por dia, né, Renata? Exatamente. O que é triste. O que é triste. Uma lata de refrigerante dessa equivale a 7 pacotinhos de açúcar, como esse daqui. Então, eu vou colocar aqui, enquanto a doutora fala de todos os benefícios, né? Exatamente. Então, em uma lata tem 35 gramas de açúcar. E o pior é pensar que o único nutriente que tem num refrigerante é esse açúcar. Porque os demais ingredientes são aditivos químicos e sintéticos. Que não tem nenhum efeito positivo, né? Tem uma quantidade excessiva de sódio, o que aumenta a sede. Então, junto com o açúcar e o sal, aumenta a sede. Então, a vontade de beber é cada vez maior. E tem gente que mata a sede com o refrigerante, né? Sim. E aí, o refrigerante também estimula a pessoa a não beber água. Porque, principalmente, se oferecer para as crianças. Aí, elas se adaptam, né? Elas se habituam a usar uma bebida açucarada para matar a sede. Ó, tudo isso aqui indo para o seu estômago, de uma vez por todas. E aí, doutor, alguma coisa para falar do nosso refrigerante? Então, eu gostaria assim. Ano passado foi publicado um estudo. Na realidade, ele é uma meta-análise. Ele reuniu sete estudos com 308 mil pessoas e avaliou o consumo de refrigerantes. E avaliou se esses estudos mostraram um aumento ou não de infarto e de derrame. E a conclusão que se chegou foi bastante surpreendente. Pessoas que faziam consumo frequente de refrigerante, eles tiveram 22%, 22% a mais de chance de infartar, de ter um ataque cardíaco. E 13% a mais de chance de ter um derrame. Depois, eles avaliaram pessoas que além de consumir frequentemente ou até diariamente, se pessoas que consumiam mais, mais refrigerantes, se elas tinham mais infarto. E eles chegaram à conclusão que houve um aumento de 19% a mais de infarto em relação a quem usava pouco. Porque os estudos prévios, eles ficaram inconclusivos. Mas depois que eles reuniram todas essas pessoas, ficou bastante conclusivo e isso hoje é um fato. Olha aqui a quantidade de açúcar, gente. Dá uma olhada. São sete pacotinhos. Sete pacotinhos. É muito açúcar, né? É muito açúcar. É muito açúcar. Em uma lata. Uma lata, você vira rapidinho, né? Você vira rapidinho uma lata. Olha, só pra você ter uma ideia aqui. Vou pôr bem na frente aqui. Imagina só quem chega de madrugada e vira uma garrafa muitas vezes. Está acostumado a tomar várias vezes ao dia, né? Essa é a quantidade. São sete pacotinhos de açúcar em uma latinha. E um dado importante também é que como ele está diluído em água, a absorção é muito rápida. Então, ele chega rapidamente na corrente sanguínea. Então, sobe o que a gente chama de glicemia, que é o açúcar, a quantidade de glicose no sangue. Então, estimula mais ainda a produção de insulina, né? Que é o que o doutor vai falar sobre aumento de resistência à insulina, que é o que vai acarretar as doenças. Acarretam as doenças de uma maneira geral. Gente, três colheres de sopa de leite condensado. Que também, vamos combinar que é muito gostoso, é uma delícia. Agora, quando a gente vai fazer um brigadeiro, a gente usa um potinho inteiro, muito mais, né? Aqui a gente só pôs uma referência, que são três colheres. Três colheres, ó, rapidinho. Três colheres são cinco pacotinhos de açúcar. Cinco pacotinhos de açúcar, gente. É quase a mesma coisa que a latinha. Para três colheres. Três colheres. A hora que entra um açúcar desse no nosso corpo, doutor, o que que acontece? Acontece um... Porque, sei lá, eu sinto que o açúcar é quase que um vício. A gente come, a gente quer mais. Então, o ser humano, ele não foi preparado para receber o açúcar assim, dessa forma. Isso aqui é quase como se você tivesse injetado açúcar diretamente na veia da pessoa. Na realidade, se você for comparar o consumo de açúcar no final do século XIX, as pessoas, elas ingeriam anualmente, por ano, dois quilos de açúcar. Atualmente, no Brasil, o brasileiro come 37 quilos de açúcar por ano. O norte-americano pode chegar a 45 quilos de açúcar por ano. Então, quando uma quantidade muito grande de açúcar entra na corrente sanguínea, normalmente há um estímulo, isso vai aumentar a glicose, o açúcar no sangue, e o pâncreas, ele produz a insulina. A insulina, ela vai até a célula e a célula vai fazer a utilização desse açúcar da melhor maneira possível. Só que quando em excesso, começa a haver um problema chamado resistência à insulina. É lógico que a pessoa que vai desenvolver o diabetes, não são todas as pessoas porque consomem açúcar. São pessoas que têm alguma predisposição genética. A ligação genética no diabetes tipo 2, que é aquele diabetes relacionado à obesidade e também com a idade mais avançada, principalmente em idosos, ele tem um componente genético muito grande. Mas o que acontece é que quando a pessoa vai ficando obesa, essa sobrecarga de glicose, a célula, ela começa a ficar intolerante à ação da insulina. Ela fica resistente. A insulina não consegue mais acionar a chavinha que essa célula precisa para fazer essa glicose ser utilizada da melhor forma. E aí, a corrente sanguínea fica sobrecarregada de açúcar. E vai causar todos os benefícios do diabetes. É, isso mesmo. E olha, gente, dá uma olhadinha na comparação aqui. Dá para ver que é quase a mesma quantidade, né, Renata? Olha só. A mesma quantidade aqui. Três colheres de sopa para cinco pacotinhos de açúcar. É isso que você ingere. Imagina num brigadeiro todo, que além do leite condensado, você coloca o chocolate em pó, que a gente vai mostrar daqui a pouco. Agora, um pratinho de bolacha recheada. Bolacha ou biscoito? O que você acha? Bolacha ou biscoito? Enfim, seu filho em casa, inocentemente, pede, mãe, quero um biscoito. Dá um biscoito para mim, mamãe. Estou com fome. Eu não quero almoçar hoje. Eu quero comer um biscoito. E você fala, ah, tadinho do meu filho. Deixa eu dar um biscoitinho para ele. Pelo menos ele fica sem comer nada, né? É, resposta errada. Exato. Bem errada. Não é? Bem errada. Vamos ver. Cinco biscoitos recheados. Tem um potinho aqui para pôr os biscoitos. Aqui vamos ver. São quatro pacotinhos de açúcar para esse biscoito. Exatamente. Fora os outros ingredientes também, né? Que é uma gordura ruim, né? Uma quantidade grande de sódio, farinha refinada. Então, esse exemplo que você deu foi perfeito. Não é melhor dar um biscoitinho desse do que nada. É melhor realmente respeitar a fome da criança, ensiná-la a comer alimentos mais saudáveis, do que optar pelo que é mais fácil. Porque seduz, açúcar seduz o paladar, né? Então, uma criança, ela vai se habituar e vai viciar. Não deve dar assim a qualquer momento. Então, até os dois anos de idade, zero açúcar para a criança, é isso? Zero açúcar para a criança, porque ela vai aprender a gostar do que oferecerem para ela. Uma criança de dois anos não tem um poder de escolha, não tem um poder de compra. Então, ah, ele gosta. Mas ele gosta porque alguém ofereceu. E aí, já vai estimulando o paladar doce da criança e aí se forma o hábito. Até os dois anos, o objetivo é a gente formar o hábito dessa criança. Construir o que é mais saudável, fazer com que ela goste do que é saudável. Depois a vida apresenta. É isso aí. Daí, depois ela escolhe, né? Exatamente. E agora eu quero fazer um brigadeiro aqui com você. Eu vou juntar duas colheres aqui de achocolatado nesse leite moça aqui. Então, eu vou juntar aqui mais duas colheres de achocolatado. A referência são quatro pacotes de açúcar. Então, vamos lá. Mais quatro pacotes de açúcar no corpo. Vamos lá. Vamos consumir açúcar. Muito, muito, muito. É muito açúcar. E se fazer nessa referência... Olha quanto pacotinho de açúcar que eu abri, gente. Olha, já estou com a mão doendo aqui de abrir tanto pacotinho de açúcar. E dá-lhe açúcar, e dá-lhe açúcar. E daí a gente vai na colherada dentro de casa e a gente não percebe. Eu quis realmente fazer no pacotinho pra gente ter essa noção de quanto, quanto, quanto açúcar que a gente faz. Ó, então vamos lá. Um mini brigadeiro. Um mini brigadeiro. O meu lixinho já até encheu. Um mini brigadeiro, que seriam as três de leite condensado com mais essas duas aqui de sopa, que é essa referência aqui da colher que a gente trouxe pra você. É tudo isso aqui de açúcar que você vai ingerir. Exato. Uau! Um simples brigadeirinho. Um simples brigadeirinho. Um mini brigadeirinho, tá? Ó, tô falando desse brigadeiro aqui, gente. É essa referência aqui, tá? Ó. É muito açúcar. Gente, eu tô espantada. Exatamente. Que coisa, né? Isso porque a gente não tá falando dos carboidratos, porque daria pra fazer isso aqui, ó, trazer um pão, trazer um macarrão e daqui a pouco a gente vai falar sobre isso também. Se esse açúcar dos carboidratos é o mesmo açúcar refinado que a gente tá aqui. Agora, quem não gosta de um chocolatinho na TPM, não é? A gente fez um programa de chocolate, foi tão bacana, né, Renata? Exato. Olha só, um chocolatinho, gente. Quatro. Quatro quadradinhos de chocolate. Ah. Isso aqui vai numa bocada só, né? Quando é gostosinho, bonitinho. Quantos que a gente vai ter de açúcar? Três pacotinhos, Renata. E o chocolate também é bem viciante, vocês não acham? Concordam comigo? Sim. Tanto pelo sabor, né, pelo... Mas também pelo efeito que as pessoas... Ele tem um efeito, ele tem teptofano, né? Então, realmente, ele dá uma sensação de bem-estar. Mas esses têm outras substâncias que também causam isso. Então, a gente não precisa recorrer ao chocolate e se justificar pra comer muito chocolate, né, com essa informação. Porque junto com ele vem outros ingredientes, como a quantidade de açúcar, que não são bem-vindos. Então, aqui daria pra gente ter uma amostra do que você pode acabar ingerindo durante o dia. Foi almoçar, tomou um refrigerante logo após o almoço, né? Aí você vai passar pelo caixa, você pega um brigadeirão, que pode ter sido feito com uma quantidade como essa, você ingeriu mais isso aqui de açúcar. No meio da tarde, você foi e beliscou umas bolachinhas, né? E depois do jantar, você comeu quatro quadradinhos. Você pode unir todo esse açúcar aqui, sendo que a quantidade média indicada seria quanto? Olha, de açúcares, de uma maneira geral, que inclui tanto o açúcar branco, o açúcar das frutas. Seria, numa dieta de 2 mil calorias, 10%, no máximo 200 gramas. Só que isso inclui o açúcar que está embutido nos alimentos, não apenas o açúcar de adição. Então, não são 200 gramas de açúcar que a gente adiciona. Não são quatro pacotinhos desse. Não, exatamente. Tem que contar o açúcar da massa que você comeu, o açúcar da fruta que você comeu. Exatamente. Todo o açúcar da alimentação total do dia, é isso. Então, dos carboidratos complexos, mas do açúcar simples que está na fruta, que é a frutose, né? Do açúcar que está dentro de uma massa, mas que foi usada para preparar, né? Que está em vários alimentos. Ou seja, vamos abrir menos pacotinhos de açúcar? Com certeza. Quanto menos esse de adição for usado, mais fácil você ter uma alimentação saudável. A gente quis exatamente ser bem didático hoje aqui, olha, porque a hora que a gente enxerga essa quantidade aqui, ó, a gente consegue ver o peso e dá até aflição, né? Eu não estou aqui para falar nada. Não, não coma mais açúcar. Não é isso, gente. É o consumo exagerado que a gente está falando. Porque só olhando assim, olha, aqui, que eu imagino eu pegando uma colher de açúcar assim, ó, e eu falo, puxa vida, é tudo isso aqui, eu preciso disso tudo aqui, é pelo menos para a gente fazer uma reflexão, né? Bom, vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente vai conhecer quais são os tipos de açúcar que existem no mercado. Ok? Como você está lá, querida? Obrigada. Vamos lá. E agora eu quero dar uma dica especial para vocês, meninas. Olha, parada obrigatória na Mares Calçados, viu? Você tem que correr para a loja porque está rolando a mega liquidação anual em todas as seis lojas. Presta atenção porque são descontos de até 70% para troca de coleção. Então, produtos a R$19,99, R$29,99 e saltos a partir de R$49,99. É tanto desconto que você não vai nem acreditar. Somente quem fabrica pode vender baixinho, baixinho assim os preços, não é? A Mari tem sempre uma loja pertinho de você. Então, olha, se você mora em Birigui, tem uma loja na Avenida Henrique Fernandes no número 20. Lá em Fernandópolis, na Rua Brasil, número 2002. Em Catanduva, tem também na Rua Brasil, no número 648. Se você mora em Jales, vai encontrar uma Mares na Rua 10, no número 2449. Em Votuporanga, é bem no centro da cidade, na Rua Amazonas, no número 3198. Aqui em São José do Rio Preto, fica no Calçadão, na General Glicério, 3084. E não deixe também de curtir a fanpage no Facebook para você conhecer a coleção toda, com preços especiais. É a mega liquidação anual, é parada obrigatória na Mares Calçados. Descontos de até 70%, então você não pode perder de jeito nenhum. Aproveite e vá até a loja mais próxima de você. E a gente continua falando a respeito do açúcar. E olha, agora eu queria saber, doutor, por gentileza, qual é a toxicidade disso no nosso corpo? Exatamente. Um estudo na revista Nature, uma revista bastante respeitada, e o título é exatamente esse, o efeito tóxico do açúcar. Então o autor comenta que o grande problema é a quantidade de açúcar que nós ingerimos. Veja, a natureza sempre dificultou o acesso ao açúcar. Quando que antigamente as pessoas poderiam ingerir açúcar? Quando achassem uma colmeia de abelha, eles teriam que lutar para conseguir aquele mel, e eles iriam comer. Ou então na estação das frutas. Mesmo assim tinha uma estação de cada fruta, que vinha aquela fruta, eles se alimentavam, eles nem podiam guardar muito. Então a quantidade de açúcar, e ainda era disponível na fruta, de uma forma natural, e isso era muito mais saudável. O homem facilitou tudo isso. Hoje o homem produz açúcar em grande quantidade. E açúcar, você mostrou ali, ela está indisponível a todo momento, em qualquer lugar, quando você quiser. O açúcar é gostoso, ele é relativamente barato, e ele é muito disponível. E ele causa efeitos que são tóxicos. Como isso acontece? Um dos principais efeitos é através da frutose, um dos componentes do açúcar. Ela causa problemas metabólicos, entre eles um chamado síndrome metabólica. E o que é a síndrome metabólica? A síndrome metabólica é uma doença que nós observamos no consultório, nós medimos a pressão do paciente. Se o paciente tem uma pressão de 13 por 8,5, essa pressão já é considerada alterada. Nós medimos a circunferência abdominal, a barriga, a cinturinha. Se a cintura, na mulher, ela está acima de 80 centímetros, ela já está alterada. No homem, acima de 94 centímetros, já está alterada. Então, se ele tem esse critério, dizemos, ele tem uma obesidade abdominal. Depois, avaliamos a dosagem de sangue. Se os triglicérides estiverem acima de 150, ele já está alterado. Medimos o colesterol. Se o HDL, aquele colesterol chamado protetor, estiver menor que 40 para o homem e menor que 50 para a mulher, também há uma alteração. E, finalmente, a glicose. Se essa glicose estiver acima de 99, tem uma alteração. Veja, na síndrome metabólica, se eu encontro 3 desses 5, eu faço o diagnóstico de síndrome metabólica. Essas pessoas têm uma chance 2 vezes maior de ter infarto ou derrame e 5 vezes maior de desenvolver diabetes. Então, tudo isso vai levar a problemas muito sérios. A hipertensão, ela aumenta 91% a chance de infartar e também de ter derrame. O diabetes aumenta 137% a chance do infarto. Esses triglicérides elevados, eles não vão ficar por isso mesmo. Esse triglicérides, ele é quebrado. E, quando ele é quebrado, ele produz um tipo de colesterol que é muito associado, que produz aquelas placas de gordura que vão entupir as artérias, seja do coração, seja do cérebro, seja dos rins, seja as artérias que irrigam os olhos e vai causar todo tipo de problema. Certo. Certo? Então, ele tem esses efeitos metabólicos que são muito significativos e tem efeitos cerebrais também. Hoje, já é fato que o açúcar, ele induz ao hábito. Não ficou provado ainda se ele causa dependência, mas também não está tão longe disso. Ele causa algumas alterações nos mecanismos de fome, de saciedade e de satisfação. Certo. Quando chega essa hora do almoço, você tem fome, você tem desejo de comer, pois ele altera a supressão de um hormônio chamado grelina. Então, as pessoas têm mais fome, têm aquela fome de leão. Olha, é o açúcar que faz isso? A comer grandes quantidades de açúcar, essas pessoas têm mais chance dessa fome de leão. Puxa. E depois que você come, é liberado um hormônio chamado leptina, que dá saciedade. Então, a pessoa diz, olha, eu comi e agora posso parar porque estou satisfeito, estou saciado. Pois ele atrapalha também a leptina e atrapalha a saciedade. Então, a pessoa precisa ingerir mais. Por isso que ele ajuda a engordar, então, até nisso. Exatamente. E ele ainda mexe num centro no cérebro da satisfação. Um centro da satisfação. Ele altera a dopamina. A dopamina é um hormônio que é responsável pelo controle da satisfação. Então, quando a pessoa está comendo muito açúcar, está exagerando no açúcar, tem uma diminuição dessa dopamina e ela não fica satisfeita. Ela precisa comer cada vez mais e mais e mais. E isso vai gerar a obesidade. Só a obesidade abdominal, ela já aumenta em 62% a chance de infarto. Mas também aumenta a chance de derrame, problemas ortopédicos e tudo mais que nós conhecemos. Diabetes. Olha aí. Então, são... E ele ainda tem outros ainda que eu posso enumerar para você. Ele tem um efeito tóxico direto no cérebro. Um estudo que foi publicado recentemente, ele avaliou pequenos ratos, ratinhos. E ele colocava o ratinho dentro de um labirinto e deixava o ratinho procurar a saída do labirinto. Depois, eles retiraram, eles pegaram esses ratinhos e ofereceram uma dieta rica num açúcar muito utilizado, derivado de frutose. E eles comeram bastante frutose, bastante frutose. E depois disso, eles ficaram intoxicados, eles ficaram lentos, eles não conseguiam sair do labirinto. Ah! Olha só! Então, ficou demonstrado o potencial do açúcar em causar problemas de memória, de lentificar o raciocínio e alterar o aprendizado. Ou seja, vamos ficar um pouquinho longe desse açúcar, não é? Renata, vamos ali na bancada mostrar que existem vários tipos de açúcar no mercado hoje em dia, né? Tudo bem, a gente está falando que a gente deve diminuir o consumo, mas a gente também pode fugir um pouco da refinação. Porque a refinação do açúcar também é um processo que também causa mal à saúde, não é? Sim. O primeiro, a primeira extração da cana-de-açúcar é o melado. A partir do melado, ele é reduzido e evaporado e nós produzimos o açúcar mascavo. Certo. Que é esse primeiro aqui. Isso. Então, ele tem uma quantidade maior de vitaminas e minerais, ele tem outras substâncias além do carboidrato, né? Além do açúcar. Tá. Por isso, ele tem três calorias por grama. Então, porque ele não tem só carboidrato. Ele tem outros... Tem um pouquinho de proteína, um pouquinho de gordura, nada significativo, mas tem um pouquinho de outros nutrientes também. E não tem tanta substância química. Depois, né? Separado do melado, tem uma outra porção desse açúcar que vai receber também alguns processos químicos para formar o açúcar demerara. Que é esse aqui. Isso, que é o primeiro. Ele é como se fosse um cristal, mas ele ainda é um pouquinho mais amarelinho, ó. Dá pra ver? Então, ele também tem um pouco mais de vitamina, né? Ele ainda preserva outros nutrientes e não tem tanta substância química agregada. Pra poder fazer esse refino e deixá-lo cada vez mais branco, porque olha a diferença de cor. Sim. Né? Esse açúcar, ele vai passando por banhos de metais pesados e vai recebendo algumas substâncias químicas pra conseguir ficar. Então, depois do demerara, nós temos o cristal. O cristal, que é esse outro. Que ele... Esse daqui. Ainda tem um pouquinho mais de vitamina que o refinado, mas bem menos do que o mascavo e o demerara. Ele já vai mudando de cor. Até chegar nesse que é o... O açúcar branco comum que nós consumimos. Como um refinado. Isso. Esse é uma... Ele é químico, né? Então, pra você chegar a essa cor, ele recebe muitos banhos de metais pesados e substâncias químicas pra alterar a composição original. Se a gente comparar o refinado com o mascavo, ó. É muita diferença, né? O primeiro e o refinado, ó, você pode ver que são completamente... Dois produtos, né? Exatamente. Então, você não tira só a cor. Você tira vitamina, mineral, você tira outras substâncias boas, né? E fica... E adiciona substâncias químicas. Então, aqui você tem só carboidrato. Então, são quatro calorias por grama. Cada grama de açúcar, a gente tem 100%. Então, na parte de caloria, ele muda, mas muda... Bem pouco. Bem pouco. Bem pouco. A ação na glicemia também é praticamente a mesma. Certo. Então, você vai ter uma rápida absorção, que é o que a gente chama de índice glicêmico. Então, esse açúcar vai se transformar em glicose rapidamente no sangue. Então, não é porque ele é mais saudável e menos tóxico... Que você pode consumir mais... Exatamente. Você vai ter que ter parcimônia em todos os tipos. Exatamente. Né? Então, é deixar bem claro isso, gente. Não é porque você vai consumir o mascavo, que nós estamos falando que é menos processado, que você vai consumir à vontade um monte, você é diabético em casa, ah, então é o mascavo que eu posso comer à vontade. Não. Não é isso que nós estamos falando aqui. Vamos deixar bem claro. Todos os tipos você vai ter que consumir, nós vamos ter que consumir. É o ideal consumir, né? Cada um cuida de si. Exato. Mas o ideal é consumir com parcimônia todos os tipos de açúcar. Agora, é mais saudável esse porque ele é menos processado. Exatamente. É menos industrializado, como tudo que é menos industrializado é melhor para a saúde. Perfeito. Agora, as novidades, né? Açúcar de coco está sendo muito falado, né? O açúcar de coco, o óleo de coco, né? É muito bacana. O açúcar de coco, ele é extraído da flor do coco, da flor do coqueiro, né? E, por ser, ele é mais caro, as pessoas falam, mas por que é tão caro? Porque ele é mais escasso na natureza, porque o processo para poder produzir ainda é muito caro. Então, ele é bem gostoso. Ele não tem o mesmo poder adoçante que o açúcar proveniente da cana-de-açúcar, mas ele se equipara ao açúcar mascavo, em termos de vitamina e mineral, de processamento. Parece aquele piquinho que a gente compra na rua. Exatamente. É uma delícia, o sabor é super gostoso, super agradável e ele tem uma absorção mais lenta, porque ele tem outros ingredientes ali também, não é 100% açúcar. Então, ele é o que a gente chama de índice glicêmico menor. Então, demora um pouquinho mais para chegar no sangue. Então, ele tem um efeito metabólico melhor, mas a mesma coisa. Perfeito. Não é por isso que ele pode comer à vontade. Pode comer à vontade. E aqui são as mais dois? Isso. Então, a gente tem o xilitol, que é muito falado hoje em dia, né? E esse, o eritritol. Eritritol. São álcoois de açúcar, na verdade. Eles são extraídos também de plantas e que tem uma quantidade maior na natureza do que em alimento. E ele tem, o xilitol, por exemplo, ele tem uma vantagem que ele não precisa da insulina para ser utilizado. Então, para diabéticos, ele consegue ser utilizado. Então, ele não aumenta a glicemia por falta da insulina. Então, esse é uma vantagem. Mais indicado para isso. Isso. Ele tem metade... Enquanto em cada grama de açúcar, nós temos quatro calorias, ele tem 2,6. Então, é uma quantidade menor, mas não é zero. Entendi. E ele tem ainda algumas vantagens que ele não é usado. As bactérias que geralmente causam... Os micro-organismos que causam cárie, doenças infecciosas, respiratórias e até as células tumorais, não conseguem usá-lo como fonte de energia. Então, ele também tem sido usado para prevenir cárie, para prevenir outras infecções. E o eritritol, ele tem bem menos caloria, né? Mas ainda tem poucos estudos, só que ele não é convertido como açúcar diretamente. Eles são dietéticos esses? Posso dizer sim ou não? Não, eles são açúcares. São açúcares. Eles não são sintéticos. Olha. Eles são provenientes da natureza. Eles são edulcorantes também, né? Mas não são sintéticos. Olha ali. Eles são naturais. Muito bem. Ótimo. Então, quer dizer, nós temos toda essa diversidade no mercado, podemos escolher, mas mesmo assim devemos consumir com o parcimônio. Exatamente. Muito bem. Ótimo. O xilitol e o eritritol, eles não aumentam a glicemia da mesma forma. Tá. Porque eles vão para o fígado primeiro. Então, posso dizer que são os dois mais saudáveis dessa turma? Não sei, não diria saudável, mas quando o objetivo é evitar pico de glicemia, pico de insulina, eles têm uma ação um pouco mais moderada. Perfeito. Então, para um diabético usar com moderação, seria preferível. Para as pessoas, de uma maneira geral. Tá. Eles são muito mais caros que esses outros tipos? São, porque a tecnologia para poder extrair e para poder deixá-lo assim, ainda é muito cara. Tá. Tá? Então, e ele é menos abundante na natureza do que a cana de açúcar. Certo. Então, nós temos uma quantidade mais escassa. Perfeito. Por isso que ainda é mais caro. É. Fazer o que, né, gente? Fazer o que, né? Custa caro mesmo. Ok, tô falando porque já tem gente no WhatsApp perguntando sobre preço, então tá respondido aí, é mais caro. Vamos para um rápido intervalo, a gente volta já já. Gente, o programa tá bom demais. Quero falar do SPCAP com você agora, que mora em Presidente Prudente, Araçatuba e região. Você não pode ficar de fora. Olha que legal. O primeiro prêmio é o primeiro prêmio, 6 mil reais. Segundo prêmio, um Fiat Mobi. Terceiro prêmio, outro Fiat Mobi. E no quarto prêmio, o novo Civic Sedan Sport e mais 10 mil reais. E tem também os giros da sorte, com 10 prêmios de mil reais cada. Pra concorrer, basta você comprar esse certificado de contribuição, que custa só 10 reais. O sorteio você acompanha ao vivo aqui no SBT, domingo, dia 19 de março, às 9 horas da manhã. E comprando, você ainda contribui com a Fundação Regional do Câncer Santa Casa de Presidente Prudente. Então, corre lá, compra agora o seu certificado de contribuição por 10 reais. E boa sorte pra você com o SPCAP e a sua vida pode mudar. Aproveite. Bom, gente, já mostramos o açúcar, já mostramos todos os tipos que tem no mercado. E agora, a gente não falou de uma coisa importante, né? Da obesidade que o açúcar pode causar, né? Também tem que ficar de olho, né, doutor? Exatamente. E esse é um problema de saúde pública no Brasil. Não só no Brasil, mas também no mundo. O Ministério da Saúde lançou uma campanha ontem e ele foca principalmente a obesidade. Atualmente, 57% dos brasileiros estão com sobrepeso. Ou seja, tem um índice de massa corporal maior do que 25. E 20% da população é obesa. Ou seja, tem um índice de massa corporal acima de 30. E a obesidade causa todos esses problemas que nós comentamos. Então, nós devemos ter muita parcimônia, muito cuidado nessa ingesta, nesse consumo do açúcar. E veja, nós temos que observar algumas coisas que já são muito antigas. Eu fiquei impressionado porque eu estava observando alguns registros escritos há mais de 2.500 anos atrás. E eles mostravam o seguinte, você achou mel, coma um pouco de mel. Ele faz bem ao paladar. Ele é gostoso. Aí em seguida diz assim, você achou mel, coma, mas não até se fartar. Porque depois você vai vomitar, vai passar mal. Então, tem aí um limite. Ele é bom, mas tem um limite. E finalmente, comer mel demais não é bom. Quando eu falo mel, estou dizendo de todos esses tipos de açúcares que estão disponíveis hoje. Então, o mel é um alimento fabuloso. Ele é delicioso. Ele dá bastante alegria para a gente. Libera a serotonina. É bom na TPM. É bom quando a gente está um pouquinho tristinho. E ele é um excelente alimento, mas ele deve ser consumido com muita moderação. Certeza. E é esse o intuito de hoje, gente. Eu quero que você considere o programa de hoje como um alerta. Longe de ser radical. Longe de falar para você não coma seu chocolate. Não beba seu refrigerante de forma nenhuma. Que você vai passar mal. Que isso, que aquilo. É um alerta. É realmente isso. Se você se cuidar, se você tiver vontade de comer alguma coisa, quem sou eu para falar não, não coma? De jeito nenhum, né? Cada um é responsável pela sua vida, pelo que vai à sua mesa, pelo que vai para a boca do seu filho. Cada um é responsável por isso. Mas o que a gente quer dizer aqui é que a gente quer ver você bem. A gente quer ver você com saúde. Então, é esse alerta. Nós descobrimos tudo isso aqui. Estamos com embasamento de dois profissionais. E a gente quer te passar o que a gente viu e realmente o que existe no mercado. E é certeza. São estudos, né? Exatamente. Está aqui. Está comprovado. Agora, exagerou? Você vai ter problema no futuro, né? E aí não adianta mandar o WhatsApp para mim. Mira, eu estou gorda. Mira, eu estou isso. Mira, eu estou aquilo. Porque daí já foi. Não é verdade, Renata? Então, quer dizer, qual é a sua dica aí para diminuir o açúcar e continuar sendo feliz? Sentiu vontade de comer um pouquinho de açúcar, um doce específico? Coma, mas com consciência. Coma aquela quantidade de piquê, né? Escolha um pouquinho. Sabendo o que ele causa. E opte sempre pelos mais saudáveis. Quanto menos substância química, quanto mais vitamina e mineral, melhor. É isso aí. Obrigada, viu, querida, por ter vindo. Valeu. Infelizmente, a gente não tem mais tempo. Tem um monte de coisa para falar, né? Exatamente. Teria muita coisa. Depois a gente vai responder o seu WhatsApp. Eu nem consegui relar no meu celular aqui. Eu sei que tem um monte de mensagem chegando. Depois eu vou responder para você, tá bom? Muito obrigada pela sua participação no programa de hoje. Doutor, obrigada mais uma vez por ter vindo, viu? Foi ótimo, tá? Foi um prazer. Foi meu. Gente, fica com Deus. Uma excelente tarde para você. Vai comer um docinho, se te deu vontade. É hora de almoço, uma hora da tarde. Mas come um pouquinho, tá bom? Lembra de mim, te dando bronca. Beijo. Tchau.